Quando eu imagino aquele dia que eu tinha esperado, a igreja subiu Pra reencontrar o Senhor lá no céu Maravilhoso será, maravilhoso imaginar naquele dia Deus enxugará todas as flóvimas Pelo novo nome Deus te amará Reunindo o coral eu irei cantar Cantarei dos hinos sem igual Num coral celestial Pelo novo nome Deus te amará Reunindo o coral eu irei cantar Cantarei dos hinos sem igual Num coral celestial Louvarei ao meu Jesus Que por mim morreu na cruz Pra me salvar Louvarei ao meu Jesus Que por mim morreu na cruz Pra me salvar Nunca mais chorarei Nunca mais solterei Louvo corpo terei Louvas vestes terei Para sempre amém Para sempre amém Para sempre amém 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 Amém